O auxílio-doença é um direito do empregado que não tem condições de exercer suas atividades por conta de algum problema de saúde. Neste caso, veja neste vídeo quais as regras para o empregado e como ficam os direitos do patrão. Confira! O auxílio-doença é dividido em duas modalidades. O auxílio previdenciário, que são os casos em que o trabalhador adoece fora do ambiente de trabalho e o seu problema de saúde o impede de trabalhar, como, por exemplo, a perda da visão. Nesta modalidade, a empregada não tem estabilidade garantida. E o auxílio-acidentário, que é quando o trabalhador se acidenta no ambiente de trabalho ou no trajeto e o acidente o impede de trabalhar, como, por exemplo, a lesão de algum ligamento do corpo. Nesta modalidade, a empregada tem estabilidade de até 12 meses. Para solicitar o auxílio-doença, a empregada deve entrar em contato com o telefone 135 ou pelo site do INSS e declarar sua necessidade de se afastar do trabalho. Após o pedido, o órgão vai marcar uma perícia. Nessa hora, é importante levar todos os documentos solicitados. E quem paga o auxílio-doença da empregada? Atualmente, para afastamentos de até 15 dias, quem paga o benefício para o trabalhador é o patrão. Acima de 15 dias, fica por conta do INSS. Em quais casos o auxílio-doença não é concedido? Para que a empregada tenha direito ao auxílio-doença previdenciário, ela precisa ter contribuído com a Previdência por, no mínimo, 12 meses. No período em que o trabalhador estiver de licença, ele continua com o direito de receber o 13º salário e o salário família. Se o afastamento for maior que seis meses, o empregado perde direito às férias. O depósito do FGTS continua sendo feito normalmente pelo empregador. É importante ficar atento às regras para não sofrer futuros prejuízos. E se tiver dúvidas, fale com a gente. Doméstica Legal. Harmonia no emprego doméstico.